Você sabe quem é Manuel de Abreu? Manuel Dias de Abreu é o terceiro filho do casal Júlio Antunes de Abreu e Mercedes da Rocha Dias. Ele nasceu em São Paulo em 4 de janeiro de 1892. Ele se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1913 e logo depois defendeu sua tese de doutorado sobre a influência do clima tropical sobre a civilização intitulada como Natureza Pobre em julho de 1914. Nesse mesmo ano, deixou o Brasil, acompanhado de seus pais e de seus irmãos, com destino à Europa, a fim de aperfeiçoar a sua profissão nos hospitais de Paris. O primeiro contato com a medicina francesa do Manuel de Abreu foi nesse hospital, o Hospital de La Pite, em Paris, e ele era encarregado de fotografar peças cirúrgicas. Como uma pessoa criativa e engenhosa, logo logo ele já desenvolveu um equipamento específico para fotografar mucosas gástricas, como essa daqui. Apenas em 1916 que Manuel de Abreu começou a se interessar pela especialidade recém criada na época, a radiologia. Ele começou a trabalhar no Laboratório Central de Radiologia deste hospital, que atualmente é o Hospital de Paris. Ainda em Paris, Manuel se aperfeiçoou na radiologia pulmonar e desenvolveu a densimetria, ou seja, a mensuração de diferentes necessidades de uma radiografia. Posteriormente, ele acaba identificando uma possibilidade de se realizar a radiografia de tórax em massa na população e com baixo custo, com o objetivo de diagnosticar precocemente casos de tuberculose. E em 1921, em um de seus livros publicados, ele deixa clara a sua convicção de que para o correto controle da tuberculose pulmonar, deveria ser feito o diagnóstico em massa da população. Ao retornar para o Rio de Janeiro, em 1922, ele encontrou a cidade devastada por uma epidemia de tuberculose, o que fez Manuel prosseguir sua luta contra essa doença. Assim, por sua influência, foi instalado o primeiro serviço de radiologia destinado ao diagnóstico da tuberculose. Ainda no Rio de Janeiro, ele vai assumir a chefia do serviço de radiologia do Hospital Jesus, que é esse aqui, e vai presenciar um imenso número de crianças diagnosticadas com tuberculose pulmonar por meio da radiografia. Diante disso, o Manuel decidiu a importância da criação da fluorografia, algo que ele já havia pensado na França. E em 1936, ele obteve êxito. As imagens das primeiras fluorografias eram suficientemente nítidas. O desafio do diagnóstico radiológico a baixo custo estava superado, principalmente pelo fato de o Manuel ter aberto mão da patente que iria lhe garantir os lucros sobre a venda dos aparelhos. Mas o Manuel ainda teria o desafio de sistematizar o novo método, divulgá-lo e utilizá-lo em massa para o combate à tuberculose. O primeiro aparelho destinado a realizar exames em série da população foi instalado no Centro de Saúde, na cidade do Rio de Janeiro. E nesse mesmo lugar, foi inaugurado o Serviço de Registro Torácico, no ano de 1937. De 8 a 21 de julho daquele ano, foram examinados 758 indivíduos aparentemente saudáveis. E destes, 44 apresentaram na fluorografia algum tipo de lesão pulmonar. Isso só confirmou a importância daquela técnica. Durante o ano de 1938, três serviços de recenseamento torácico foram criados em São Paulo. Outras cidades do Brasil, da América do Sul, dos Estados Unidos e mesmo da Europa, adotaram um fluorograma como instrumento para combater a epidemia de tuberculose. Esse novo método diagnóstico recebeu várias denominações, mas foi só no Congresso Nacional de Tuberculose, que aconteceu em maio de 1939, que foi proposto esse nome de abriografia, por causa do seu criador, o Manuel de Abreu. Anos depois, o seu aniversário, que é dia 4 de janeiro, foi decretado o Dia da Abriografia. A importância de suas obras renderá a Manuel inúmeras homenagens, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 1957, foi criada a Sociedade Brasileira de Abiografia, e houve também a publicação da Revista Brasileira de Abiografia, de grande relevância. Além disso, o Manuel foi indicado seis vezes ao Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia. Mesmo não sendo contemplado em nenhuma, suas descobertas foram de grande relevância, sendo que no Brasil, comemorado no dia 4 de janeiro, o Dia Nacional da Biografia. O Manuel de Abreu faleceu em 1962, em virtude de um câncer de pulmão. Deixou um legado de trabalho, dedicação e amor ao próximo muito grande. É um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações médicas em relação ao engajamento com a ciência. Fica aqui nossos agradecimentos. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho mais da trajetória desse homem que é tão importante para a história da ciência. Legenda Adriana Zanotto